Oi, oi, gente! Já vai prendendo o cabelo que hoje vamos falar desse maravilhoso tênis para suas práticas esportivas. Então, fica aí no vídeo que você vai saber tudo sobre esse modelinho. E o modelo é esse, pessoal. É o modelo Glow, da Mizuno. E eu já vou começar falando da tecnologia da entressola desse modelo, que é o Soft Foom. Ele é muito confortável, levinho, né? O cabedal dele é em Kinnit, que garante, né, um calce perfeito, com muito conforto. A parte frontal dele é em amarração de cadarço, né? Tem esses detalhes também na logo, em prateado, que dá um charme especial. E olha o tanto que ele é lindo e o acabamento desse tênis, gente. É simplesmente maravilhoso. Eu coloquei no pé e vocês viram que ele fica muito arrumadinho, né? No pé também. Não é aquele tênis que fica grandão na frente. Ele é bem bacana. E eu gostei muito. E ele é tipo uma meiazinha, tá vendo? Ele abraça o pé, fica a coisa mais linda. E o conforto é absurdo. Muito lindo mesmo. E olha a parte dele traseira, tá vendo? Tem esses detalhes. E tem essa parte mais inchadinha, né, do calcanhar, que vai dar mais conforto na hora das caminhadas e corridas. A sola dele em borracha, como vocês podem ver, né? Que dá mais conforto também nas corridas. Além da durabilidade ser maior, né? Quando tem a borracha. Ele é muito lindo, gente. Muito confortável. Eu amei muito esse modelo. Eu já tenho alguns tênis da Mizuno. E esse aí, eu tô apaixonada, sério. E é como eu falei pra vocês. A entressola dele tem essa tecnologia, né? Que vai trazer mais conforto. Principalmente na hora de corrida. Como vocês verem, o bico dele é mais levantadinho. Que vai dar mais tração na hora da corrida. É tanto esteira, quanto corrida também externa, fora da academia. Ele é bem lindo. Olha só, a tecnologia que eu falei pra vocês. Softphone da Mizuno. Topzera, gente. Esse modelo aí, pra mim, tá super aprovado. Eu gostei demais. Esse modelo é o lançamento, né? Da Mizuno. E ele calça muito bem. Eu gostei demais. E você, o que achou desse modelo incrível da Mizuno? Topzera, né? Deixa aí nos comentários o que você achou. Se você ainda não é inscrito, se inscreve. Pra não perder nadinha do nosso canal. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o modelinho que eu apresentei pra vocês hoje. Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau.